Olá meninos, tudo bom? Hoje vamos trabalhar a terceira e última parte do governo de Dom Pedro I, conhecido como Primeiro Reinado, já falei para vocês, foi um primeiro reinado que durou nove anos, foi de 1822 a 1831, quando Dom Pedro I renunciou ao trono brasileiro e voltou para Portugal. E ele renunciou ao trono brasileiro em nome de seu filho Pedro de Alcântara, que vai virar depois o nosso tão famoso Dom Pedro II. Então hoje nós vamos falar dos últimos momentos do governo de Dom Pedro I aqui no Brasil, tá bom? Vocês já perceberam aqui comigo que o Dom Pedro, ele sempre foi muito autoritário, né? Em aulas passadas eu expliquei para vocês que ele não aceitou a Constituição de 1823, ele anulou essa Constituição, na verdade nem virou Constituição, ele mandou até fechar a Assembleia Nacional Constituinte, ele mandou caçar governadores, senadores, deputados, ele foi muito autoritário, ele impôs a nossa Constituição de 1824, lembram que a primeira Constituição brasileira acabou sendo uma Constituição autorgada, porque ela foi imposta de forma autoritária, uma Constituição que ele concentrou os poderes em suas mãos, até porque ele implantou aqui no Brasil o chamado poder moderador, que tinha o controle dos outros poderes, né? Então assim, ele envolveu o Brasil numa guerra que ficou conhecida como Guerra da Cisplatina, que é uma região lá do sul do Brasil, era na verdade, e que depois se livrou, se tornou independente e virou Uruguai, tá? Então aquele território que hoje é Uruguai, lá no sul do Brasil, durante um certo tempo era território brasileiro, só que nessa guerra chamada Guerra da Cisplatina, o Dom Pedro I envolve o Brasil numa guerra lá do sul, longe, uma guerra que foi muito cara, e ele ainda perdeu, né? O que agravou a situação econômica do país, então tudo isso fazia com que o Dom Pedro ficasse cada vez mais impopular. Fora o problema que eu até falei pra vocês na primeira aula desse assunto, o Brasil só tinha dois partidos políticos, o Partido Português e o Partido Brasileiro, e o Dom Pedro I, ele praticamente se aproximou do Partido Português e virou a costa para o Partido Brasileiro, que era formado justamente pelos homens mais ricos do Brasil, que passaram cada vez mais a fazer uma oposição ao governo de Dom Pedro I, e ele ficou cada vez mais isolado politicamente. Meninos, no mesmo ano que foi implantada a Constituição Brasileira, que foi o ano de 1824, aqui no Nordeste Brasileiro estourou uma revolução, uma revolta, pra ser mais exato, que atingiu várias partes do nosso Nordeste, e essa revolta ficou conhecida como Confederação do Equador. Ela foi liderada por Pernambuco, só que contou com a participação além de Pernambuco, que era a liderança, Ceará, Alagoas, Paraíba e Rio Grande do Norte, onde essas regiões do Nordeste Brasileiro se uniram para se separar do Brasil, e eles queriam criar um país independente, chamado Confederação do Equador. Essa imagem que vocês estão vendo aí já era a bandeira que esse país iria apresentar. Por que eles queriam se separar do Brasil e criar seu próprio país? Primeiro que eles não gostavam do governo de Dom Pedro I. Eles achavam Dom Pedro extremamente autoritário. Segundo, eles não gostaram nem um pouco da nossa Constituição, principalmente por causa do poder moderador. Tá certo? Eles realmente ficavam revoltados quando Dom Pedro I, além do seu autoritarismo, de ter implantado essa Constituição, de ter criado o poder moderador, aumentou muito os impostos, que afetavam demais o interesse econômico dessas regiões aqui do Nordeste. Então eles queriam simplesmente se separar do Brasil, se separar, criar seu próprio país, chamado Confederação do Equador, ter seu próprio governo, sua própria bandeira, e seu próprio presidente. Presidente mesmo. Sabe por quê? Porque essa revolta que aconteceu no Nordeste, eles queriam, meninos, implantar um tipo de governo seguindo o modelo dos Estados Unidos, que é uma república presidencialista. Por isso que essa revolta, ela foi uma revolta republicana, ela foi uma revolta separatista, influenciada por aquelas ideias iluministas. Lembra do nosso primeiro assunto do ano, o iluminismo, onde quem foi que liderou? Senhores de engenho, classe média, tá certo? Então, assim, eram os homens ricos, mais letrados, mais estudiosos, realmente que lideraram esse movimento. Não esqueça, era uma revolta separatista. Eles queriam separar a grande parte do Nordeste brasileiro e criar o seu país, chamado Confederação do Equador. Logicamente, Dom Pedro I, ele não aceitou isso. Até porque se ele perdesse essas regiões, eram regiões a menos para pagar imposto para ele, né? Então ele não vai aceitar, na verdade ele contratou até um general inglês, um mercenário inglês, chamado Grenfell, tá? E esse, vamos dizer assim, mercenário inglês, liderando seus navios, ele bombardeou a região de Recife, ele bombardeou a região de Pernambuco e massacrou esse movimento até de forma violenta, tá certo? O movimento foi massacrado e os principais líderes foram presos. E um desses líderes que foram presos era um cara extremamente amado na região de Pernambuco, até porque ele era um religioso, era o Frei Caneca, tá? Essa pintura que vocês estão vendo bem aí é a pintura que retrata a execução de Frei Caneca, onde ele foi condenado à morte, condenado à furca, mas ele acabou até sendo fuzilado. E muitas pessoas da região de Pernambuco pediram para Dom Pedro I clemência, perdão que ele não matasse o Frei Caneca. Mas o Dom Pedro I não realmente quis ouvir ninguém e mandou executar todos os líderes que participaram do movimento, inclusive esse líder religioso. Então, da forma como ele massacrou essa revolta, essa confederação do Equador, e até ter mandado executar o Frei Caneca, mostrou mais ainda o autoritarismo dele. E ele acabou realmente se tornando cada vez mais impopular. Então, meninos, nesses nove anos que ele governou o Brasil, ele estava cada vez mais isolado. Tá certo? E piorou quando um jornalista, acho que até falei um pouquinho na última aula, um jornalista chamado Líbero Badaró, que era um jornalista, assim, que representava uma forte oposição a Dom Pedro I, ele começou a fazer reportagens, a escrever, até certo ponto, alguns artigos, algumas reportagens, denunciando mesmo desvio de dinheiro de Dom Pedro I para Portugal. Corrupção dentro do governo de Dom Pedro I. E esse jornalista foi assassinado e acredito que foram pessoas ligadas a Dom Pedro, ou possivelmente até o próprio Dom Pedro o mandou, matar esse cara. Então, você fala, professor, não teve investigação? Alguém lá do governo de Dom Pedro foi preso? Não, você sabe por quê? Porque simplesmente o Dom Pedro I, por ter o poder moderador, não é? Ele controlava o poder executivo, o legislativo, o judiciário. Quem que ia ter coragem de julgar Dom Pedro I? Não tinha como, ele tinha todos os poderes em suas mãos. Só que tudo isso que eu estou falando para vocês, a oposição do Partido Brasileiro, o autoritarismo dele, o poder moderador, a forma como ele massacrou a Confederação do Equador, a derrota na Guerra da Cisplatina, que deu origem ao Uruguai, o assassinato do jornalista Líbero Badaró, tudo isso foi acumulando e ele foi ficando realmente praticamente isolado, sem condições de governar o Brasil. Ainda teve um episódio em março de 1831, que essa pintura é sobre esse episódio, que os membros do Partido Português, para tentar alegrar o Dom Pedro I, para tentar, vamos dizer assim, até fazer uma festa para ele, para ele ficar de bom humor, que ele estava realmente muito pressionado, fizeram uma grande festa para o Dom Pedro I. brasileiro, não é? E aí, alguns representantes do Partido Brasileiro, sabendo dessa festa, foram lá para a região, para o local onde estava ocorrendo, e começaram a xingar, fazer uma manifestação, e aí virou uma confusão, e os portugueses que estavam nessa festa, começaram a pegar garrafas de vinho, e começou a jogar, jogar, nos brasileiros que estavam lá se manifestando na rua. Por isso foi conhecido o episódio como a noite das garrafadas, que acabou sendo um confronto entre os membros do Partido Português e os membros do Partido Brasileiro. E meninos, essa noite das garrafadas significou para Dom Pedro, assim, aquela expressão que a gente usa hoje, ah, caiu a ficha. Ele entendeu a situação. Ele percebeu que se ele continuasse governando o Brasil, ele correria sério risco de receber um golpe, de ser deposto, porque ele não tinha mais nenhuma condição. Então, no dia 7 de abril de 1931, ele resolve voltar para Portugal. e vai até ser rei de Portugal. Ele só não vai ser rei durante muito tempo porque ele vai ser vítima de uma tuberculose e vai morrer até jovem lá em Portugal. Só que tem um problema. Quando ele abdica, ou seja, quando ele renuncia ao trono brasileiro em nome de seu filho Pedro de Alcântara, ele volta para Portugal com a sua mulher. E o Dom Pedro II, ou seja, o Pedro de Alcântara, o seu filho, fica aqui no Brasil para governar o Brasil. Só que o Dom Pedro II tinha apenas 5 anos de idade e a nossa Constituição afirmava que o rei para governar o Brasil tinha que ter no mínimo 18 anos. Por isso, meninos, quando o Dom Pedro I renuncia o trono brasileiro e volta para Portugal, nós não vamos ter em 1831 o começo do segundo reinado, não. Nós vamos ter o chamado período regencial. O Brasil vai ser governado por regentes até Dom Pedro II atingir 18 anos para governar o Brasil. Portanto, nosso próximo assunto não é segundo reinado, é o chamado período regencial. Tudo bem? Pela primeira vez, o Brasil vai ser governado por brasileiros, até porque Dom Pedro I era português. Tudo bem? Então, aqui encerramos o primeiro reinado. Certo, meninos? Espero que tenha sido claro para vocês. Até o nosso próximo encontro. Valeu, um abraço.